Música Bem-vindo a mais um programa sobre a proteção dos santos anjos. Hoje devemos responder a uma pergunta de Denise Maria, que vem acompanhando os nossos programas e que nos pergunta se os anjos realmente nos protegem, como acontecem tantos acidentes que levam à morte? Às vezes acidentes tão banais e mesmo assim a pessoa vem a óbito e principalmente crianças. Essa proteção seria apenas espiritual? Sim, Denise, com muito gosto respondemos aqui a sua pergunta. Você precisa considerar que o problema que você põe para ser respondido é preciso primeiro esclarecer o problema de fundo sobre o qual esta temática vai se incorporar e que é toda a temática do sofrimento. Se você for considerar, você vai ver, nós encontramos na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 42, nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo no Horta das Oliveiras sofrendo já, não fisicamente ainda, mas sim moralmente, um sofrimento moral tão terrível que inclusive terá repercussões físicas, como por exemplo o suor do sangue. Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa hora, considerando o que será a sua paixão, faz uma oração a Deus, dizendo, Senhor, se for de teu agrado, afaste-se e esticale-se de mim, mas faça-se antes a tua vontade e não a minha. Esta frase de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sendo Deus, obviamente não podia deixar de ser perfeita e perfeitíssima. e ela resume o problema da contingência, da luta, do sofrimento do homem. Nós estamos nesta terra e não estamos de passeio. Nós estamos nesta terra realmente para sofrer, porque isto é uma prova para demonstrar, com vistas a demonstrar a Deus, o quanto nós realmente o amamos e o quanto livremente aceitamos de cumprir com o seu plano. Se você considera um grupo de alunos para obter o diploma depois de um ano de estudos, eles precisam passar por um exame, precisam passar por uma prova. Nenhum escolar, nenhuma criança gosta de passar por uma prova. Do ano inteiro é o momento que todo mundo tem mais pavor, mas tem que passar por aí. Sem isso a instituição de ensino simplesmente não vai te dar o diploma. E assim também, nós somos destinados ao céu, fomos criados para gozar de Deus por toda a eternidade, mas só chegaremos lá na medida em que passeamos pela prova. E a prova naturalmente não pode ser uma coisa absolutamente fácil. Uma prova de matemática, de álgebra avançada, e você no exame, você encontra quanto é um mais um, você diz, olha, isto aqui é uma palhaçada. Você não dá nenhuma seriedade a um exame desse, ou inclusive a um diploma. Alguém que tenha conseguido um diploma de álgebra avançada, com base num problema um mais um igual a dois, é uma coisa que evidentemente não se sustenta. Pois assim também, como no céu nós teremos mais proximidade de Deus, mais glória, mais visão, mais alegria, mais felicidade, dependendo do quanto nós merecemos na terra e, portanto, do quanto nós sofremos, Deus não podia deixar de querer para nós também, junto com sua misericórdia, junto com seu amparo, junto com a sua processão, também o sofrimento. E é o argumento que dão os teólogos, inclusive, do porquê que nosso Senhor Jesus Cristo teve que sofrer. Diz, evidentemente, que de todos os seres, todos os homens que existiram, nenhum foi mais amado por Deus que nosso Senhor Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é Deus, mas também tem a natureza humana. Duas naturezas numa só pessoa. Mas, a natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo, a esta natureza Deus amava acima de todas as demais naturezas humanas criadas, e, por isso, Deus não podia deixar de querer para esta natureza humana o maior prêmio de glória que pudesse existir para Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem. E, por isso, nosso Senhor Deus quis para nosso Senhor que Ele também tivesse o maior sofrimento. Portanto, o sofrimento não é, conforme muitas vezes o mundo nos apresenta numa versão naturalista, humanista e antropocêntrica, colocando o homem no centro, e não há Deus no centro, o mundo de hoje nos apresenta o sofrimento como algo do qual nós devemos procurar fugir a todo custo. E isto é, talvez, um dos principais motivos da infelicidade do homem de hoje, porque o homem não vai conseguir nunca escapar do sofrimento. Mas, querendo escapar do sofrimento, procurando a todo custo fugir do sofrimento e não conseguindo, é, a algum título especial, uma maneira a mais de sofrer. Do que se eu me dou conta que o sofrimento faz parte do plano de Deus, mas que junto com o sofrimento, Deus me dá a força para vencer, o ânimo para continuar, me dá a proteção também, e, inclusive, muitas vezes, pela sua própria misericórdia, Deus vai me proteger de certos graus maiores de sofrimento. Ora, esta missão de proteção, esta missão de auxílio, esta missão de fortalecimento, então, proteção para evitar que ocorra os males que Deus não quer que ocorram, força para aguentar o sofrimento que é, de fato, desígnio de Deus que nós passemos, muitas vezes, isto é encomendado aos anjos. Por isso, se nós não sofremos tudo quanto podíamos sofrer, é porque os anjos o evitam. Se nós, no sofrimento, encontramos saídas, temos aquele ânimo, aquela confiança, aquele vigor, aquela energia interior para vencer as dificuldades, muitas vezes, isto nos vem através dos anjos. E devemos sempre considerar que nós não temos a visão de conjunto que Deus tem do universo. Por isso, muitas vezes, coisas que nós concebemos como males, Deus, na realidade, vê que é um bem, de certo jeito. Eu lhe dou um exemplo. Imaginem que você, saindo agora de casa para chegar na hora do trabalho, você iria correr, você iria atravessar a rua e, porque Deus conhece tudo e conhece como os acontecimentos se encaixam na vida, Ele sabe que, se você sair agora, você vai se encontrar na trajetória de um caminhão que perdeu os freios. Você, cruzando a rua naquela hora, você será levado embora e morta pelo acidente deste caminhão. E, então, Ele promove o quê? Que você se atrase. Você está tomando banho e acabou a água. Você foi aquecer alguma coisa no fogão e derramou leite ou estragou alguma coisa, você se atrasou. E você está perturbadíssima porque você, se está se atrasando, vai chegar atrasado no trabalho, você vai levar uma bronca no trabalho. E, então, você reza a Deus para não chegar atrasado? Você não se dá conta que é o seu anjo da guarda que está ali atrasando. Mas por que Ele está ali atrasando? Por que Ele não quer que você seja atropelado pelo caminhão? Estou lhe dando um exemplo. Mas é coisas assim. Nós, às vezes, padecemos males menores, se não nos damos conta, e nunca saberemos que aquele caminhão estava no nosso caminho naquele dia. Nós não percebemos que o anjo da guarda está permitindo ou promovendo um problema pequeno para evitar um problemão grande. E, muitas vezes, nem saberemos que este problemão grande estava no nosso caminho. Por isso, muito mais do que recriminar aos anjos por não nos proteger tanto quanto nós quereríamos, nós devemos ver ali a mão misericordiosa de Deus protegendo de muitas coisas. Algumas não nos damos conta e muitas outras só no dia do juízo. E ali será, para nós, uma ocasião extraordinária de manifestar a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que se esforçou, por tudo aquilo que ele promoveu e por todas as ocasiões nas quais ele nos ajudou com tanto carinho. Se este programa você gostou, não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus familiares, amigos e conhecidos através das redes sociais. E, inclusive, acompanhe a íntegra desse nosso programa através do nosso blog, anjos.blog.araltos.org e envie os seus comentários e outras perguntas que você tiver para o nosso e-mail em anjos.tvaraltos.org.br E, periodicamente, gravaremos outros programas como este para responder às perguntas que você tiver. E aqui, toda semana, teremos sempre mais novidades para você sobre os anjos e, por isto, também, até a próxima semana, se Deus quiser, sobre a proteção dos santos anjos. Legenda Adriana Zanotto